Música Noturno está de volta mostrando para você momentos destacados na quarta edição do Poços de Caldas Blues & Jazz Festival. Neste bloco começamos mostrando um pouco mais do guitarrista Nanamaran e a seguir ficamos com a multitalentosa violonista e cantora Badi Asad. Badi tem espaço nos mais prestigiados festivais do mundo, surpreendendo pela performance que une instrumento, voz e corpo. Música 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 A performance de Nanamaran também é marcada pela grande versatilidade do músico. Música 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 E volto praquele lugar Nado até não dar pé Mergulho pra dentro Contra a maré E o fundo é distante e negro Então descubro meu sol Meu tesouro, meu segredo Me aporto por entre navios, costeiros Barcos, praeiros Me descubro perla Onda, alda Areia Me adorço de boto Me salvo de orca Me tempero de mar E reapareço Rainha E reapareço Rainha E reapareço Ah, 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 ah Ah, 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 ah Com minha veste azul E meu manto De estrelas E meu manto Deu raposa na cabeça Deu bicho no pé do samba Deu federa na mulambe Deu surfista na central Deu empolho no canal e no jornal Deu a notícia Que no cofre da polícia Muita prova se escondeu Estranho Tudo isso aconteceu Inesperado Normal Só tem você e eu Normal Só tem você e eu Normal Só tem você E meu manto Música 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 Metaleiros no maraca japonês Na poteose Caretice do paná que overdose no esperto Tempestade no deserto, maremoto na piscina Rife fina, palestina, bang bang no borel Estranho Pizarro Tudo isso aconteceu Inesperado No mal só tem você e eu 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 Quando o mar não dá pra peixe, jacaré vai de canoa Quando a banda não é boa vai playback É que tudo bem, nessa vida sempre tem uma surpresa de emboscada Muita casa foi marcada e muito jogo se perdeu Estranho Pizarro Tudo isso aconteceu Acredite ou não Inesperado No mal só tem você e eu 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 Alguma coisa Está fora da ordem Enquanto os homens exercem seus próprios poderes Alguma coisa está fora da ordem Porque o mal só tem você e eu No mal só tem você e eu Até lá. Tremi quando tive coragem, liguei Mãe, chegou carta, abri Quando ouvi prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando me achei, me perdi Quando vi você Amara, taya, taya, taya Arrigadoado Vocês se lembram, né? Vamos cantar uma vez comigo Quando não tinha nada Quando tudo era o silêncio Quando tive medo Quando tive coragem Quando chegou a carta Quando me salifiquei Quando o olho brilhou Quando criei asas Quando me chamou eu vim Contei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a Taya sonhei Amar a Taya sonhei Taya 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 Amar a Taya Amar a Tayaaren Amar a Taya sonhei Taya 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 Amar a Taya Amar a Taya